Como é bom viver em comunidade Onde o amor e o perdão se fazem verdade Vendo extradia, convivência, partilhando experiências E sonhar, e sonhar Sonhar com o céu, sonhar com o mar Sonhar com as estrelas, a brilhar Sonhar com o céu, com Jesus e Maria Saber que um dia eu chego lá Sonhar com o céu, com Jesus e Maria A luz de Jesus que vem ao nosso mundo Quando Jesus passava Eu senti que ele trouxe muita esperança para os pais Muitos pais preocupados com a educação dos seus filhos E Jesus trouxe esperança no coração de vocês Dizendo para você Eu sou a esperança A sua esperança A esperança na sua família Obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Quero pedir às crianças Que venham aqui na frente Para receber a bênção de Jesus Com todas as crianças Fica ajoelhando aqui na frente de Jesus Bem silenciosamente Sem barulho Olhando aqui para frente Isso, vira aqui para Jesus Pode ficar do lado aqui também Do lado aqui também Mas todo mundo está olhando para Jesus As crianças todas aqui Pode vir também Pode vir Vem Cadê as crianças? Isso, a joelha toda olhando para Jesus Isso, você fica em pé que você não vê Vem cá Olha aí para Jesus Vamos olhar juntos Todo mundo está aqui? Olha Aqui está Jesus Na nossa frente É Jesus Um dia Vocês vão fazer a primeira comunhão Que ele não fez ainda E vocês vão receber Jesus No coração de vocês Mas ele já está cuidando de vocês Diga assim comigo Jesus Já está cuidando de mim Agora olha para ele aqui E diz assim Ô Jesus Ô Jesus Ô Jesus Cuida dos meus pais Cuida dos meus pais Cuida da minha família Cuida da minha família Cuida dos meus irmãos Cuida dos meus irmãos Cuida da igreja, Jesus Cuida da igreja, Jesus Nós confiamos em Ti, Jesus Nós confiamos em Ti, Jesus Prove bem para ele Diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus O Senhor O Senhor disse O Senhor disse Que nós podíamos chegar pertinho do Senhor Que nós podíamos chegar pertinho do Senhor O Senhor disse Vinde a mim O Senhor disse Vinde a mim Então Jesus Então Jesus Nós estamos aqui Nós estamos aqui E queremos ser santos E queremos ser santos Agora olhem bem para Jesus Aqui no ostensório Diga assim Eu quero ser santo, Jesus Eu quero ser santo, Jesus Me ajuda, Jesus Me ajuda, Jesus Amém Amém Santo anjo do Senhor Meu servo e guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Sempre me rege E guarda E governo Me unida Amém 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 Eu vou poder A nossa frente estará É feliz que o adorar É feliz que o adorar É Jesus, o nosso Mestre, vem, vem a ti Tão perto se deixe encontrar Teu de novo e dos reis, todos gêmeos se dobrarão Teu de novo e dos reis, todos gêmeos se dobrarão Quando o Padre vai dar a bênção E assim, quando o Padre dá a bênção com Jesus Que você vê Jesus, vai subir, vai vir até o baixo E vai de um lado para o outro, fazendo o sinal da cruz Aí você vai acompanhar, quando ele subir, você coloca a mão de Deus Quando ele for mais embaixo, você vai E depois, um lado e um outro Fica um aqui atrás para fazer o sinal da cruz, na hora da bênção Para eles virem acompanhar Essa bênção, a bênção de Deus Que nós vamos receber agora E olha aqui para a gente, olha aqui para frente Essa bênção vai chegar na casa de vocês A casa de vocês vai se abençoar Todos os cantinhos O pai, a mãe de vocês A avó, a avó, todo mundo Tá bom? Aí vocês ficam bem em silêncio Olhando só para Jesus e fazendo o sinal da cruz na hora certa O pai, a mãe de vocês Amém. 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 Amém.